E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Lazarim. Estamos aqui de volta com o componente Mudanças Sociais, Demografia e Trabalho. Então, nós estamos nos encaminhando para o final do segundo bimestre, na atividade 5, da unidade curricular, números também importam. Eu vou passando os slides aqui, tá certo? Então, vocês podem conferir aí as habilidades do currículo. Eu não vou ler para poupar o nosso tempo, mas apenas para mostrar para vocês que essas habilidades que têm essa codificação, elas estão nesse material e estão no material que vocês recebem na escola e que pode ser retirado também no site da IFAP ou no repositório do Centro de Mídias, tá certo? Então, finalmente, começando aqui com a aula, nós estávamos falando ao longo dessa atividade 5 sobre o mundo do trabalho e as relações de desigualdade baseadas na raça. Então, nós estamos falando de racismo e do mundo do trabalho, né? Essa relação. E eu vou ler para vocês agora um slide, que é o seguinte, justamente para retomar a aula, o racismo no trabalho no Brasil. Na aula anterior, constatamos o impacto do racismo no mundo do trabalho na Grã-Bretanha em décadas anteriores, de acordo com Anthony Giddens. Então, apenas fazendo um parênteses aqui, é o livro de sociologia do Anthony Giddens, que nós estamos nos referindo, e ele é um autor britânico. Portanto, nós estávamos falando a partir da visão dele, que é de um europeu, né? Nós não estamos falando do racismo apenas com base em autores brasileiros, embora nós tenhamos falado também de um autor que é o Silvio de Almeida, para falar do racismo estrutural, que eu já vou comentar logo mais. Agora, continuando aqui a leitura. Mas e no Brasil? Isso também é verdade para o nosso país? Essa que é a pergunta. Então, o que nós temos que fazer agora? Refletir a respeito dessa pergunta, se o Brasil também se inclui no rol desses países que têm essas relações desiguais no mundo do trabalho com base no racismo, né? E a resposta é sim, porque o racismo é um fenômeno estrutural e estruturante da sociedade. E isso significa o quê, exatamente? Que o racismo não está localizado em uma pessoa ou em uma instituição, como, por exemplo, na escola, como, por exemplo, no mundo do trabalho, apenas, né? O racismo, ele integra todos esses campos da vida social que nós frequentamos, né? Então, é incorreto a gente dizer, assim, por exemplo, né? A fulana é racista, mas o problema é só dele. O problema é estar com a pessoa que é racista. Não, essa pessoa, ela é racista porque ela está vivendo também, entre outras coisas. É uma responsabilidade dessa pessoa ser racista, obviamente. Mas é a responsabilidade dessa pessoa a partir das relações em que ela vive, né? Porque antes dela ser racista, existem relações racistas e relações que se cruzam, né? Relações que existem, por exemplo, desde a primeira infância, da educação que as pessoas recebem, a mídia, né? Então, enfim, aquilo que nós consumimos de propaganda. Também é o que nós observamos, que nós vivenciamos no cotidiano. Enfim, diversos espaços, né? E esses espaços todos, eles têm em comum também componentes racistas, né? Então, é lógico, né? É difícil e não é correto também rotular as pessoas. Ah, essa pessoa é só racista e tudo mais. Mas as pessoas, elas se tornam racistas porque o racismo, ele está incutido nas relações. E o racismo, ele pode ser velado, né? O racismo, ele pode ser uma coisa discreta. O racismo, ele pode ser sutil também, né? Aliás, é um mecanismo muito eficiente esse da sutileza do racismo. Porque quando o racismo, ele é muito escancarado, quando o racismo, ele é muito explícito, ele é fácil de ser combatido, né? Então, é fácil que as pessoas sejam responsabilizadas. Mas por que o racismo, ele concede privilégios a alguns grupos, a algumas pessoas e outras são prejudicadas, né? Mas existe o interesse político, econômico, tudo isso misturado nesse fenômeno do racismo. Então, as pessoas fazem uso, né? Lançam mão de expedientes que são essas ações mais veladas, essas ações que não são tão explícitas, né? Então, essa é uma outra coisa importante. Outra coisa importante também a respeito do racismo é dizer que o racismo é um fenômeno histórico. O racismo é algo que existe na sociedade há séculos, né? Então, nós falamos também, entre outras coisas, de que o racismo, ele não começa recentemente, né? Existem relações muito antigas. Então, por exemplo, pensando no nosso passado colonial do Brasil, de outros países, né? Essa relação de exploração entre colônia e metrópole, o fenômeno do tráfico de escravos, dessa exploração do mercantilismo, desse período aí em que as nações europeias exploravam as colônias, enfim, para justamente lucrar, para justamente acumular riquezas e roubar essas riquezas dos países que são invadidos, ou então que são colonizados, né? Então, tudo isso faz parte, que integra esse fenômeno atual do racismo, porque você não consegue apagar simplesmente isso com uma borracha, tudo isso perdura, mas muda de forma, né? Porque, afinal de contas, nós estamos falando de uma relação de dominação também. Então, as colônias que foram dominadas historicamente, elas sofreram transformações, o Brasil mesmo se tornou um país independente, mas essa independência do Brasil, ela não significou também a libertação simples dos escravizados e, com isso, o fim do racismo. Muito pelo contrário, né? Existiu essa dominação, essa exploração da mão de obra escrava, mas quando essa mão de obra escrava, ela se tornou mão de obra assalariada, continuou a haver segregação, exclusão de grandes contingentes, né? De pessoas de etnias africanas, indígenas, né? E, enfim, isso ainda perdura, né? De certo modo. Então, existe também uma relação de dominação e, aliás, isso é uma outra coisa importante também, justificativas para legitimar esse tipo de dominação, né? Então, uma justificativa que é muito importante referir é a da ideologia, né? Então, as ideologias racistas, esses discursos que são forjados, que são falseados, falsificados a partir das áreas das ciências, mas também, então, é pseudociência, não é ciência, né? Essa ideia de que, por exemplo, a raça, né? Que é uma categoria biológica, ela diz respeito à raça humana, isso é errado, porque a raça humana é uma só, né? Só existe uma raça humana e não raças, né? Mas, durante muito tempo, alguns ideólogos procuraram justificar a diferença, a desigualdade entre raças e isso, embora seja falso, passou a ser verdade para muitas pessoas, tá certo? Então, feita essa longa introdução, que é retomando também as outras aulas, é que nós vamos ver, então, no Brasil como isso se dá, né? Nós vamos agora nos referir a dados, a estatísticas, né? A comprovações disso tudo que eu acabei de falar para vocês, tá certo? Vou passar mais um slide agora, tá? Para vocês verem só isso que eu estou falando. A imagem abaixo foi extraída do site do IBGE, né? Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Observe atentamente as informações nela contidas. Então, quer dizer, esses gráficos têm muitas informações, né? Acho que a gente não vai esgotar tudo que tem aí, mas vamos observar uma coisa. Por exemplo, esse primeiro quadro, essa primeira imagem, mercado de trabalho. Então, os cargos gerenciais, no ano de 2018, 68,6% desses cargos são ocupados por brancos, enquanto 29,9% são ocupados por pretos ou pardos, né? E é uma taxa composta de subutilização, né? Então, quer dizer, vamos tentar interpretar esses gráficos aí. Vamos tentar interpretar esse tipo de informação. A primeira coisa que a gente pode constatar, então, é que existe realmente uma diferença entre pessoas de cor de pele branca e cor de pele preta ou parda em cargos que são muito bem remunerados. E a gente sabe que a remuneração é um fator extremamente importante para as oportunidades que as pessoas têm na vida, né? E, portanto, para o seu bem-estar, para a sua felicidade, enfim, para as suas conquistas pessoais e etc. Então, a gente vê por aí que isso não acontece na mesma proporção para pessoas de cor de pele preta ou parda como para as pessoas de pele branca. E a gente pode formular, então, hipóteses para isso. Tem a ver com raça? A gente viu que não, né? Quer dizer, a gente viu que esse negócio de raça não existe para a raça humana, né? Então, não dá para justificar isso simplesmente com uma resposta que seria ah, então, as pessoas brancas são mais capazes, são mais habilitadas para exercer esses cargos pela própria natureza dessas pessoas, né? Não, isso daí parece ser algo frágil, uma justificativa ruim. Pode ser um mero acaso? Pode ser uma mera coincidência? Até poderia também, né? De que a imensa maioria branca tem melhores oportunidades. Mas a gente sabe que não é bem assim. Por que que não é bem assim? Porque a gente olha para o passado, a gente olha para a história, né? Então, quando a gente faz esse exercício e a gente vê que as relações durante séculos elas se repetem, né? Quer dizer, esse quadro de diferença, aliás, diferença não, de desigualdade entre pessoas de cor de pele branca, preta e parda se repete, perdura, né? Então, quer dizer, deve haver coisas além dessa mera constatação, né? Então, é aí que a gente vai buscar essas respostas. E é uma das hipóteses que, na verdade, é uma tese, né? São teses já. É a ideia do racismo como um fenômeno estrutural. Por isso que nós falamos do racismo estrutural porque ele responde bem a essa indagação, tá certo? Agora, vamos ver mais esse slide aí que nós exibimos na tela. Tem um outro quadro aí que é taxa composta de subutilização segundo o nível de instrução, né? Então, nós estamos vendo, por exemplo, que sem instrução, as pessoas sem instrução de cor de pele preta ou parda elas superam em muito as pessoas que têm cor de pele branca, né? Isso daí, se por um lado os cargos gerenciais são cargos bem remunerados, portanto, privilegiados, né? O contrário disso seria, então, aquelas pessoas que têm uma defasagem, que têm dificuldades com relação à instrução. E isso se verifica, então, amplamente, né? Nas estatísticas que o IBGE apresenta pelo fato de que, enfim, pessoas que não têm o ensino fundamental completo, pessoas que não fizeram, não cursaram o ensino médio, né? Pessoas que não entram nas universidades, né? Eu já comentei a respeito das cotas raciais, né? Mas a gente vê, a gente constata que uma grande maioria de pessoas que são de cor de pele preta ou parda, né? Elas não conseguem atingir esses níveis de instrução que são tão importantes para a vida no geral, né? Então, eu estou me referindo tanto às oportunidades no mercado de trabalho, né? Como também para a vida como um todo, né? Para a satisfação pessoal, para a sua própria dignidade, né? Para o bem-estar, bem-estar da sua família, das pessoas que vivem com você, enfim. Então, tudo isso está interligado, né? Então, a gente vai vendo que diferentes campos da nossa vida apresentam essa desigualdade. Um é o mercado de trabalho. Os melhores cargos estão reservados para pessoas brancas. O outro é a nível de instrução. O nível de instrução, você vê que a grande maioria das pessoas de cor de pele branca, ou então... Aliás, há uma desproporção entre pessoas de cor de pele branca e cor de pele preta ou parda no acesso à educação. Então, pessoas com nível de instrução, do ensino fundamental, médio, superior, sempre há uma grande desigualdade entre brancos e pretos, com uma vantagem para essas pessoas brancas, né? E daí, mais um dado aí do gráfico, que é a população na força de trabalho desocupada, subutilizada, né? Então, quando as pessoas entram no mercado de trabalho, ou quando elas estão desempregadas, também há um predomínio das pessoas de cor de pele preta ou parda, né? Então, vocês vejam só o que está acontecendo. São mais um indicador, né? São vários os indicadores, né? Então, nós temos mais um aí mostrando essa desigualdade. Então, nós temos também rendimento médio real, né? Que é um outro indicador importante do trabalho principal das pessoas ocupadas. Vejam só também que esse indicador, ele mostra, mais uma vez, reafirma essa ideia da desigualdade, tá certo? Vou passar mais um slide para vocês. Nós estamos vendo vários dados aí que corroboram essa ideia de que há uma desigualdade, e essa desigualdade, ela é provocada, propiciada pelo racismo estrutural. Conclusão 1. A partir da análise dos dados, verificamos que na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios contínua de 2018 no Brasil, há uma proporção significativamente maior de pessoas autodeclaradas pretas ou pardas, que está desocupada ou subutilizada como força de trabalho. Do total das ocupações de encargos gerenciais, mais bem remunerados, aproximadamente dois terços é composta pela população branca e um terço pela negra. Ou seja, 66% dos cargos gerenciais, enfim, eles são de pessoas ocupadas por pessoas de cor de pele branca, né? E que é apenas um marcador, né? Quer dizer, a pele branca não diz nada, mas diz o que acontece aqui. As pessoas, elas, por mais que não exista a raça efetivamente como uma realidade, né? que separa as pessoas do ponto de vista genético, a raça é um fator importante porque as pessoas creem muito nessa ideia. As pessoas, elas têm cristalizada essa ideia de que a raça é importante, enfim, e é algo que existe e que justifica e que legitima a desigualdade, tá certo? Então, vou passar mais um slide. Conclusão 2. O rendimento médio do trabalho principal das pessoas ocupadas é quase 174%. Olha só a proporção enorme, né? Maior para pessoas brancas em relação ao recebido por pessoas pretas ou pardas. Ou seja, olha só, isso é absurdo, né? Também a gente pensar que as pessoas, se você é uma pessoa branca, só a chance de receber um salário maior, né? É muito grande, né? Do que as pessoas pretas, de cor de pele preta ou parda. Mas olha só, e o rendimento médio atual é quase duas vezes maior, né? As famílias de cor de pele branca, elas têm um rendimento que é de quase duas vezes mais, enfim, o dobro das pessoas de cor de pele preta ou parda, né? Então, olha só, além disso, o rendimento salarial em ocupações informais para pretos e pardos é próximo do valor de um salário mínimo. Bom, e essa segunda conclusão, o que significa? Nós estamos negando aqui pelos dados que existem pessoas brancas, pobres ou desocupadas ou desempregadas ou sem acesso. Não, não é nada disso. Existe, né? Mas a questão é, existe em uma proporção menor, muito menor do que as pessoas de cor de pele preta ou parda, né? Então, se isso é verdade, então existe aí um problema, né? As pessoas brancas, elas são, de certo modo, privilegiadas. Eu não estou falando das pessoas brancas pobres, mas as pessoas brancas de um modo geral são privilegiadas. em todos esses ambientes, na escola, no mercado de trabalho, na remuneração. E quando acontece, então, por exemplo, de uma pessoa branca, ter um trabalho informal que configura geralmente, não é sempre assim, mas um trabalho informal, geralmente, ele é mais precarizado, ele é pior remunerado, e etc., quando isso acontece, mesmo assim, o salário das pessoas brancas é superior ao salário das pessoas pretas ou pardas. Não é muito intrigante e, enfim, vexatória essa situação? Na minha opinião, é. Eu vou passar, então, mais um slide para mostrar para vocês uma outra coisa também, né? Ensino superior. Observe agora o seguinte quadro, também extraído do site IBGE Educa, né? Então, estou me referindo aí a uma fonte que é confiável, aliás, isso é muito importante, vocês precisam pesquisar fontes confiáveis, né? Então, estou extraindo essa informação de um órgão do governo, ou seja, não foi uma revista, uma empresa aleatória, uma pessoa aleatória que coletou esses dados e apresentou. não, isso tem uma instituição oficial do governo, tá? Não é uma invenção. Distribuição das pessoas que frequentam o ensino superior segundo a rede de ensino. Rede pública. Rede pública, você tem pessoas brancas, né? Enfim, numa proporção menor que as pessoas de cor de pele preta ou parda. E na rede privada é o contrário, uma proporção maior. Daí uma questão interessante, né? Rede pública. Rede pública, ela não significa, né? Que é necessariamente que ela tem uma qualidade inferior à rede privada. Isso tem a ver justamente com a vontade política, tem a ver com os investimentos que são feitos na área e tudo mais, né? E a rede privada geralmente aqui no Brasil se tornou uma realidade, né? Existe, por exemplo, nas universidades, até mesmo nas universidades públicas, isso mudou por causa das cotas, das cotas sociais e das cotas raciais, mas nas universidades públicas havia, até pouco tempo atrás, uma proporção bem maior de pessoas oriundas da rede privada do que da rede pública, né? Então, a rede privada, ela tem aí consigo algumas vantagens em relação, aliás, a rede privada tem consigo algumas discrepâncias em relação à rede pública, né? Justamente por conta dessa ideia do poder econômico. Então, olha só, eu vou ler o slide para vocês e a gente vai, então, observar aqui. Observamos que as desvantagens sociais sofridas por pretos e pardos tendem a ser paulatinamente diminuídas com a frequência no ensino superior por meio das políticas de cotas raciais nas universidades. Eu estava falando, então, há algum tempo atrás essa realidade mudou, né? Porque foram instauradas essas políticas de ação afirmativa, né? Entre as quais as cotas raciais e aqui embaixo um lembrete que é há que se frisar que tal proporção não era semelhante antes da implantação dessas políticas. Isso pode ser atestado no link que está nas referências finais desse PPT e vocês poderão utilizar essas referências ao final aí da aula indo até o repositório onde estão disponibilizados os materiais, tá certo? Então vamos agora passar para o slide que vai ser o final aliás, nós acabamos a nossa apresentação mas a questão é a seguinte então nós vemos através de muitos dados, através de muitas estatísticas que são oficiais que são de órgãos confiáveis que existe uma desigualdade muito profunda no mundo do trabalho e naquele universo que é preparatório para o mundo do trabalho entre outras coisas então nós estamos nos referindo também à educação a gente sabe que a mão de obra qualificada ela demanda uma educação de qualidade não é verdade? e a gente vê que na educação as pessoas que fazem parte desse escopo aí da educação elas têm uma ainda hoje uma desproporção de pessoas brancas e pessoas pretas e não porque a nossa população isso é muito importante dizer ela é desigualmente distribuída no sentido de que existem muitas pessoas brancas mais pessoas brancas do que pessoas de cor de pele preta ou parda na nossa população isso não é verdade a nossa população contabilizando as pessoas pretas e pardas tem uma maioria de pessoas pretas e pardas pelo menos isso porque a gente está falando que essa cor das pessoas ela é autodeclarada não existe um critério exterior à pessoa que vai dizer se ela é preta ou parda as pessoas até preferem dizer que são pretas ou pardas porque sabem que terão vantagens sociais com isso ou elas procuram até intuitivamente se identificar com a cor branca porque sabem que é menos doloroso menos problemático ser branco na nossa sociedade do que ser preto ou pardo diante do fenômeno do racismo estrutural que nós vivemos e que as pessoas às vezes não sabem nem dar esse nome aí elas não sabem nem dizer nós vivemos um racismo estrutural mas o mais importante é que as pessoas sentem e vivem isso então isso tudo que eu estou falando para vocês é assim existe no mínimo sendo otimista uma proporção igual de pessoas brancas e pretas na população e pardas também porém quando nós chegamos no mundo do trabalho nós atestamos o contrário disso nós vemos que os cargos que são mais bem remunerados eles são prioritariamente ocupados por pessoas brancas nós vemos também que na educação desde o ensino fundamental até o ensino médio passando pelo ensino médio chegando no ensino superior existe também uma desproporção e com o privilégio das pessoas brancas e enfim quando a gente pensa também nos diferentes tipos de ocupação a gente vê que as ocupações que tem uma melhor remuneração elas são de pessoas brancas mas também que as pessoas pretas mesmo quando estão ocupando um cargo mal remunerado ou então precarizado como nós estávamos vendo aí com os trabalhos informais mesmo nessa situação de precariedade elas são ainda tem uma desvantagem das pessoas pretas e pardas então pessoal é isso que significa o racismo estrutural e é isso que justifica também a a política das cotas né enfim essas políticas que são de ação afirmativa tá certo pessoal então é muita informação mas é importante a gente ter isso em mente para discutir para debater o fenômeno do racismo tá bom então eu vou ficando por aqui e eu agradeço a audiência de vocês e até a próxima valeu tchau